Vocês sabiam que o Homem-Aranha já teve um carro e já combateu o crime com ele? Pois é, galera, hoje eu vou fazer um quadro novo falando sobre algumas curiosidades no mundo dos quadrinhos e vou começar falando sobre esse Spider Mobley ou o Aranha Móvel, como a gente conheceu aqui no Brasil. Eu vou mostrar aqui a primeira aparição dele, tem aqui um formatinho especial que saiu na época e também vou mostrar a miniatura que eu comprei dela oficial aqui, Spider Mobley. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. Primeiro de tudo, se você não é inscrito no canal do HQzaço, se inscreva para dar aquela força para o canal, para o canal crescer, né? E se vocês forem fazer suas compras de quadrinhos, eletrônicos, videogame, etc., compre pelos nossos links. A gente tem parceria com a Amazon, com a Saraiva, com o Submarino e com as americanas. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, você clicando nesse link vai abrir essas certas lojas que você selecionar e você vai estar ajudando o canal do HQzaço. Bom, então está aqui o formatinho e a miniatura, só para vocês saberem um pouquinho como que ocorreu do surgimento desse Spider Mobley. Tem uma empresa chamada Corona Motors, que ela queria criar um carro não poluente, com seu motor não poluente. Com isso, eles acabaram contatando o Homem-Aranha para criar um modelo. Aí o Peter Parker, ele precisando de dinheiro, ele resolveu apostar nessa Corona Motors e criar o seu carro. Então vamos mostrar aqui para vocês, galera. Primeiro destaque desse formatinho, daqui da Teia do Aranha, na Mira do Justiceiro. Saiu aqui no Brasil, mais ou menos no ano de 91, essa edição. Mas também já lançou aqui pela Ibal, foi a número 64 no ano de 1974, também na RGE, número 22 no ano de 1980. E mais atual falando, saiu também naquela coleção histórica Marvel da Panini, o Homem-Aranha, volume 6, que saiu em 2014. Então eu tenho essa daqui para mostrar para vocês em destaque. Vamos abrir ela aqui em papel jornal, a Teia do Aranha. Começa aqui no volume 127, que foi lançado originalmente em 1973. A história, só para vocês se habituarem, ela começa com o assassinato e a Mary Jane de testemunha. Quem está envolvido aqui é um dos inimigos do Homem-Aranha, que é o Abutre. Então a gente chega lá, o que interessa, lá para a página 10. Está aqui, exatamente nessa página aqui, que a gente vê a primeira aparição do projeto, né? Em construção desse Aranha Móvel. A gente vê o Tocha Humano, ele construindo o Aranha Móvel. O Peter Parker, ou melhor, o Homem-Aranha, ele pediu ajuda a ele para a construção desse projeto, né? Por pressão da empresa Corona Motors. Só que o projeto, ele foi feito por Peter. Mas quem ajudou a montar as peças, tudo, foi mais o Tocha Humano. Então aqui a gente tem a primeira aparição desse, digamos, esqueleto do Aranha Móvel. Mais para frente aqui, na edição lá, são 129, 130, na página 66. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para a gente ver, ó. Essa fase aqui já pega a primeira aparição do justiceiro. Ele com o chacal por trás, né? Envolvido de alguns golpes. Então nós temos aqui, na página 66, vamos abrir aqui. Exatamente aqui, ó, galera. Nós temos a primeira aparição do Aranha Móvel completinho. Como vocês podem ver na imagem. Destaque aqui que esse carro, ele aciona o sinal do Aranha. Ele lança a teia e ele tem também um assento ejetor. Além de uma camuflagem para um carro comum. Então aqui ele enfrenta alguns inimigos com esse Aranha Móvel. O cabeça de martelo também. Então ele tem, olha aqui, ó. Ele lançando a teia, tudo. Mais algumas aparições. Está aqui o cabeça de martelo. Ele acaba batendo aqui no Aranha Móvel. Impossibilitando ele em certo momento. Está aqui o Peter camuflando o Aranha Móvel também. E essa foi a grande participação inicial do Aranha Móvel. Essa história aqui, só por curiosidade, ela continua nessa teia do Aranha, número 26. Que a gente tem o casamento da tia May com o Doutor Octopus. Tem também o Tarântula aparecendo aqui. Mas, por enquanto, não aparece mais o Aranha Móvel. Agora, o que rolou com esse Aranha Móvel mais para frente? A gente viu uma batalha com o Mistério. Esse Aranha Móvel, ele acaba parando no rio. E ele foi encontrado por outro vilão. E por incrível que pareça, o carro foi modificado e acabou lutando contra o próprio Homem-Aranha. Então esse foi, digamos, o fim nas séries clássicas do Aranha Móvel. Agora eu vou mostrar para vocês a miniatura. Só falando um pouquinho, algo mais atual que ocorreu com esse Aranha Móvel. Algumas participações especiais. O Peter Parker, ele encontrou esse Aranha Móvel no museu. Então ele ficou meio em dúvida essa empresa que tinha contratado. Achou aquele carro que ele acabou guardando em algum local. E depois colocando nesse museu. E também naquela fase rica do personagem. O Peter Parker, ele criou outro modelo desse carro. Um bem diferente, bem mais moderno. Tem também, se eu não me engano, teve um crossover de carros entre esse carro do Homem-Aranha e do Deadpool. Mas eu não tenho certeza. Então tá aqui, galera. Vou mostrar a miniatura. Só para vocês verem aqui, ó. Já lançaram alguns outros modelos. Nós temos aqui o Spider Móvel em primeiro. E segundo, nós temos o Truck do Deadpool também. Ao lado do Ghost Rider Charge, né? Do motoqueiro fantasma. Um motorista fantasma aí, no caso. Mais embaixo, aqui nós temos do Justiceiro. Uma van. Punisher van. E a Milano, dos Guardiões da Galáxia. É bem difícil você achar esses modelos por aqui. Eu nunca vi, na verdade. Esse que eu tô mostrando pra vocês, da Hot Wheels, eu consegui comprar pelo Mercado Livre. Tá aqui, ó. O selinho da Marvel. Tudo correto. E vem a capa aqui, ó. Na embalagem. Gostei tanto que eu nem vou abrir, galera. Tem a capa da revista da Spider-Man número 130. Não dá pra gente ver direito aqui, mas é o cabeça de martelo aí, batendo no Spider Móvel. Tá aqui o título dele, Spider Móvel, desse carrinho. Esse aqui deve ser a escala 1 para 5. E essa é a versão retrô dele. Como vocês podem ver, não sei se vocês vão conseguir reparar, mas a roda é toda de borracha aqui. Tem um acabamento bem bonito. Aliás, já lançaram também numa versão mais simples, naquelas gôndolas que a gente vê em algumas americanas da vida, em alguns supermercados. Só que não tem esse lance de pneu de borracha, ou material mais resistente. Essa série é a retrô. Então, se você quiser comprar a mais comum, você acha nos mercados da vida. Aliás, nas americanas você acha no site. Não essa versão, mas a versão mais simples, mais baratinha. Eu vou deixar até o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então tá aí, galera, só a nível de curiosidade, essa miniatura, um fato histórico no mundo da Marvel. Histórico e escroto também, né? Homem-Aranha com carro, mas foi um fato curioso. Não resisti na hora que vi. Comprei pelo Mercado Livre. Tá aí, bonitão o carro. E não polui a cidade, olha aí. Então tá aí, galera, o Spider Mobley. A miniatura da Hot Wheels. E ao lado aqui, formatinho com a primeira aparição dele. Então esse foi o novo quadro. Comenta aí abaixo se você gostou desse novo quadro. Se vocês gostarem, eu vou fazer novos, né? Abordando outros temas. Não esqueça de inscrever no canal do HQs Aço. Deixar joinha aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL